Oi gente, palmas para quem está me assistindo e mais palmas ainda para quem já deixou o like no começo do vídeo Então gente, no vídeo de hoje a gente vai experimentar aqui algumas comidinhas chinesas Importadas, tem chinesas e tem americanas Então gente, no vídeo de hoje eu trouxe mais uma vez a minha mãe e a gente vai experimentar essas delicinhas aqui Não reparem, isso aqui é o móvel, tá? Aqui É que a gente ainda está aprovisando um cenário fixo para a gente gravar Então, posso começar? Vamos começar por essas? Qual? Essas? Tá bom Então, a gente comprou três pacotinhos desse negócio aqui, que é umas balinhas gomosas pelo que eu estou sentindo É o que é gomosa? É tipo jujuba Aqueles rucinhos gomosos Bom, esse aqui é de Coca-Cola Maçã verde E esse aqui é de blueberry, eu acho É Então vamos começar com a de maçã verde Vamos lá Tem tudo escrito aqui em chinês, ó gente Leiam, por favor, que aí vocês vão descobrir qual é o... Meu Deus, que cheiro Ai, Jesus Ai, Jesus É, então, a balinha bem estranha se eu formar dela São jujubas mesmo, de verdade Mas vamos lá experimentar, três, dois, um Hum, tu colocou três de uma vez na boca, eu coloquei só um Hum, é bom É bom Isso aqui é o mesmo gosto daqueles ursinhos gomosos É, o mesmo gosto de balinha fina, né? Nota dez Então, olha, esse aqui Cheira Hum Uh, esse é bem bonitinho, gente Três Parece um mirtilho Como é que chama mirtilho em... Não sei Português Não sei Dois, um, um E Tem mais gosto de uva É bom Bom também Nota dez Gente, a gente tem vitamina C E agora O de Coca-Cola É balinha fina Gente, a vó ama da Coca, ó É igualzinho balinha fina E tem até o mesmo cheiro de Coca-Cola Três Dois, um E A cara da Sua vó Vovó dele Hum, verdade Hum, bom Muito bom Dez Gostoso Tudo dez Dez mesmo Hum Esse aqui agora Esse aqui é um biscoitinho da sorte Estamos dando tchau Que a gente comprou Que é um biscoitinho de sorte que a gente comprou Vamos ver a frase que vem Gente, eu só espero que venha comprar Porque se não vier vai ser uma enganação Não, mulher Esse é biscoitinho da sorte que vem Gente, olha Cuidado pra fazer sujeira Gente Vamos lá Primeiro vamos ver se é bom Sim, vem com o papelzinho Tem que abrar no meio, Kiara Vem Olha É Uh Ó, ó, gente Aqui a frase Aqui Aqui tá dizendo Trata-nos demais Porque tem que espanhol e inglês Trata os outros Como você gostaria que tratassem você Em inglês Gente, agora vai experimentar o biscoito mesmo Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá Cinco Não, é bom Cinco, viu Seis Tá na média Dá pra comer, mas não é delicioso Gente Isso aqui Eu ouço muita gente falar dele Que é a balinha Nerds Eu que vou abrir, viu Porque do jeito que você é delicada Isso aqui vai voar Nerds pra todo lado Esse é só Nerds Gente Kiara, tenho certeza que você é de comer Isso não é brinquedo, não Não Gente, olha aqui Peraí 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 Tá vendo Tem muitas balinhas aqui Vai botar na mão assim Vem Assim, ó Muitas balinhas dentro É colorida Muito linda Olha, gente Muito bonito Ó Vamos lá experimentar Que estranho Parece um Parece Pizla Três Dois Um Hum Bom É azedo É azedo É azedo Atende limão É muito azedo É bom, mas é muito, muito, muito azedo Vocês não tem noção Por isso é que eu fiquei vermelha Do notar Sete Sete Mais não Ah, sabe com o que parece? Mas é um gostinho melhor Com aquelas Aquelas bolinhas coloridas Que vêm dentro de um canudinho Aí no Brasil Então, gente, agora vamos pra última coisa A mais esperada por mim Esse Oreo de aniversário Olha que legal Esses dois produtos é dos Estados Unidos, né, cara? E esse? Não, esse aqui é da China Esse aqui é da China Esse aqui é americano Esse aqui é americano e esse aqui é da China USA 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 Então, gente, agora a gente vai experimentar esse aqui Que é um Oreo de aniversário Que eu já tinha visto no canal da High Gorgeous E eu queria muito saber como é que é Vamos lá Ah, que lindo Vai O resto eu vou ver pra escola Vem com cheirinho Gente Cheiro de baldeira É preto É não Abre aí pra gente ver Gente, é todo colorido dentro Vem granulado dentro Tem um cheirinho de baunilha Tem mesmo Não Um, dois, três É Oreo Óleo normal Normal A única diferença é que vem com granulado Tem nem gosto E nem sabor É bom Acabou de decepção Nota Oito Oito porque é Oreo É muito bom Então, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem like Porque depois a gente vai trazer um vídeo muito legal pra vocês Que é experimentando umas bebidas muito diferentes Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? A gente comprou também nessa loja Mais de um próximo vídeo Então se inscrevam pra ficar bem ligadinhos Deixem o que, mãe? Deixa o like aí Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Compartilha com todo mundo E não esqueçam de ativar o que? O sininho Isso E a gente vai vir com tudo agora, tá, gente? Vamos colocar mais vídeos Que a gente tá em falta aí Mas é porque a gente ainda tava em fase de Adaptação e organização Agora com o iPhone 7, né? Que a nossa amiga ganhou aqui de aniversário Já foi prometido que vai ter mais vídeos Então, gente É isso Beijos Tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau